Eu sempre fico nervoso. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Vocês vão ver antes de mim. Eu só vou olhar depois que terminar. Ai, tô nervoso! O que? O que? O 3, 10 e o 9. O que? Siga o seu coração! Meu Deus, véi! Vai vender 100 mil, 70 mil na primeira semana. 100 mil unidades na segunda. Vandead alcançou o recorde de vendas da empresa com mais de 100 mil unidades vendidas. Esse é o novo marco na história da PaiDev. Parabéns, você se tornou bem popular e acumulou muito dinheiro. Se quiser aumentar a sua empresa ainda mais, o próximo passo é se mudar para um escritório maior. Encontrei o escritório perfeito localizado em um parque de tecnologia. Gostaria de levar a sua empresa a um próximo nível. Pô, será que eu espero para a nova gen, mano? Eu acho que eu vou esperar para a nova geração para mudar, véi. Eu acho que... Eu não sei se eu mudo agora, véi. Eu não sei, véi. Pô, se pega eu tenho 1.3 milhão, né? É 150 mil só. Mas eu tenho aluguel desse local porque o meu custo mensal na minha garagem é de menos 8 mil, né? O custo nesse local maior deve ser menos 12. E tipo assim, ter 1 milhão, mas flopar 3 jogos seguidos, acabou, véi! Eu não sei, véi. Eu vou esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho e depois eu vou me mudar. Deixa eu aumentar. Depois eu me mudo, tá? De acordo com a nossa pesquisa de mercado, o recém-publicado Vanded é um sucesso inesperado entre os jogadores. A empresa PaiDev é bastante nova na indústria de jogos, mas estamos ansiosos para ver o que ela trará no fundo. Meu Deus do céu, véi. Olha, 2 milhões em caixa, mano. Que isso, véi? É muito dinheiro, véi. E não para de vender, véi. Ficou 9 semanas no mercado, véi. Vanded está fora do mercado. Ele vendeu 233 mil e gerou quase 2 milhões, véi. Meu Deus, véi. Absurdo, véi. Opa! Hoje a Nivento anunciou o muito antecipado sucessor do popular console Tess. Este é o maior console que já construímos. Ele vem com som e gráfico em 16 bits. É simplesmente super. E é por isso que decidimos chamá-lo de Super Tess. Fãs do mundo todo estavam esperando por esse momento. E parece que eles não vão se decepcionar com o Super Tess. Deixa eu tirar alguma inspiração aqui, peraí. Peraí, gente. Peraí, aqui. O meu Super está aqui. Aí eu estou com os jogos aqui. Vamos tirar alguma inspiração daqui. O Super Tess foi lançado. Eu estou com muito bagulho de pesquisa. Vamos ver o que nós temos aqui. Super Dead World. Super Dead World. Killer Dead. Ou Dead Instinct. Dead Inocchio. Lion Dead. Teenage Mutant Dead Turtle. Dead Jean. Might Morphin Power Dead. Dead Troop. Nossa, caralho. Tem o Magical Quest também, véi. Magical Dead 3. Acabou. Eu tenho o Tiny Dead. Que seria exatamente o meu. É isso. Tem o Donkey Kong também. Tom e Jerry. Tiraremos algumas experiências daqui. Deixa eu botar ali de novo. Eu quero lançar um jogo de plataforma. Que a gente não liberou plataforma como jogo? Não tem plataforma. Como que não tem plataforma, véi? Como que não tem plataforma, véi? Pra eu fazer Super Dead World, mano. Não tem plataforma. Pior que, fantasia é RPG já fiz. Vampiro é RPG já fiz. Lobisomem é RPG já fiz. Tem esse aqui. Que poderia ser Dead Hunt, no caso, né? Que é tipo Duck Hunt. Que é um jogo de caça. Vai ser isso mesmo. Paranhas, você se tornou bem popular e acumulou muito dinheiro. Se quiser aumentar a sua empresa ainda mais, o próximo passo é se mudar para o escritório maior. Eu não quero mudar agora. Deixa, já vou lá. Quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou, véi. Vocês são muito viciados em querer mudar, véi. Ainda não é o momento, cara. O aluguel num lugar desse deve ser tipo 20 mil, véi. Vocês são muito precoces. Esperaram nove meses pra nascer, véi. Você pesquisou um novo tema com sucesso. Caça. Vamos lá. Quero vir na pesquisa também. Tutorial de jogo. Jogos casuais. Deixa eu pesquisar. Jogos casuais. E mundo aberto e jogos casuais. Ah, mundo aberto e jogos casuais. Claro que eu pego. Não, acho que eu vou pegar jogos casuais porque é o momento pro Ninvento. O Super Ninvento. Entendeu? Então tem que pensar nisso. Faz um Havestimun de caça? Não dá pra fazer um Havestimun de caça, né? Ou matar os bichos. Havestimun tem até cena quando os bichos morrem, pô. E você vai esquecer os jogos casuais com sucesso. Será que eu crio uma nova engine? Deixa eu ver as opções. História linear, 2D. Ainda não é o momento. Vamos criar um novo jogo aqui. Esse novo jogo não vai fazer tanto sucesso assim. Ele vai ser um jogo infantil. Não, vai ser um jogo para todo. Vai ser um jogo para todo. Não vai invocar no público adulto diretamente. Nós vamos agora olhar as plataformas antes. E eu quero ver se eu lanço aqui, ó. Pro Super Test. Porque o Super Test vai ficar bastante tempo no mercado. Vamos gastar 50 mil pra dar acesso do Super Test. E o jogo... Será que eu faço nos temas? Será que eu escolho de caça que eu acabei de botar, velho? Se eu for, vai ter que ser um jogo pra adulto, né, mano? Porque é um jogo de caça, né, velho? Se bem que Duck Hunt é um jogo infantil, né? Não sei, tá? Dead Hunt. Passam pais voando na tela e você tem que acertar eles. Não é o Duck Hunt, só que são pais. É isso. Dead Hunt. Mas Dead Hunt, ele é livre pra todos os públicos, né? Ele não é infantil e nem adulto. Ele é livre. Eu sei que o Duck Hunt em si, ele é infantil, tá, né? Mas vinha com uma arma. E eram outros tempos, né? Gênero. Aí tem casual, ação, aventura, simulação, RPG, estratégia. Seria mais simulação. Que é um jogo de caça, né? É pra simular, né? Em tese é pra simular. Duck Hunt é simulação, tá, né? Vem até com a arma, pô. Não, jogo casual seria... Seria tipo o Mario. O Mario é a plataforma, mas ele seria um jogo casual, tá? É um jogo que o cara só liga e joga. Só vai, entendeu? Não tem segredo. Eu acho que simulação é melhor, mas eu tenho medo de simulação, ele imaginar que é uma parada muito real, tá ligado? É isso, tá ligado? Vamos lá. Onde tinha aqui, baseado em texto? Não, baseado no gráfico geral. Esse aqui vai flopar pra caralho, gente! Ai, meu Deus! História menos importante. Jogabilidade e a engine é importante. Ah, tem a opção de salvar jogo mesmo. Ela fica ativa o tempo todo. Meu Deus, nem acredito que eu tenho 3Ds com o nosso último jogo, mano. Nossa, tô muito de cara, velho. Igual o Vanded, não. O Vanded, ele foi sucesso mundial e totalmente inesperado. O Vanded virou meme nas redes sociais. Inteligência artificial é bom, porque o jogo é inteiro baseado na inteligência artificial. Então a IAP precisa ser boa nesse jogo, tá? Os diálogos um pouquinho menos. Não precisa de tanto, é só mais tutorial, tá? Pensando de forma lógica. Na verdade, não precisa nem diálogo nesse jogo, mas eu quero manter o design alto. A mídia está alvoroçada com as últimas notícias da conferência de entretenimento deste ano. Aí, 3. Em um anúncio de surpresa, a VONI! A VONI! Uma empresa conhecida por produtos eletrônicos em geral apresentou o protótipo de um console chamado Play System. O Play System da VONI! Aparentemente, a VONI tem colocado a NINVENTO, criadora dos amados e bem-sucedidos consoles TEST e Super TEST para desenvolver o que basicamente é um Super TEST com uma unidade de CD. Esse seria o primeiro console do mundo a usar uma unidade de CD. O VONI! Vamos lá. Design do mundo. Pode diminuir um pouquinho, assim. Em gráfico, sim, o som é importante, porque é o jogo de caça, né? Então, o som vai ser muito importante. Jornalistas de todo mundo estão perplexos, pois apenas um dia após a VONI e a NINVENTO anunciarem conjuntamente o Play System da conferência de entretenimento, aconteceu um desentendimento. Isso aí é real, tá, gente? Não sei se vocês sabem, mas acho que todo mundo sabe, né? No caso, a Sony, ela foi até a Nintendo e ofereceu um protótipo onde ela uniu o Super Nintendo ao acoplado com uma parada com disco, que seria um jogo, um console que era capaz de rodar tanto cartucho quanto CD. E esse protótipo existe até hoje, tá, né? Tem dois protótipos dele e foram a leilão, tipo, foram vendidos por milhões, assim. Tem uma galera que tem, já fez pesquisa. Você tenta rodar o jogo, ele só roda um jogo, que é um jogo demo da época, e não roda mais nada, tá? Não tem mais leitor de nada, então. Que era só um protótipo. E a Nintendo recusou depois de um tempo, porque isso fazia as paradas sozinha. Aí a Sony lançou o Play, tá? A NINVENTO anunciou que irá cancelar o projeto e procurar desenvolver os novos jogos com uma parceira diferente, que foi a gradiente. Rumores dizem que o acordo de distribuição entre as empresas estava desfavorável para a NINVENTO, que entregaria a maior parte do controle para a VONI. É verdade, a Sony ia ficar com a maior parte da licença. Este parece ser o fim do Play System. Ah, não por muito tempo! Porque a VONI vai lançar o seu sucessor do Play System. Vamos lá, vamos lá, corrijo os bugs. Mais um bugzinho pra ser corrigido. Agora bota mais dois em tecnologia. Vamos lá, meu consagrado. Vamos lá, se você consegue... Ah, não consegue. Em dois meses o teste será retirado do mercado. O quê? Ah, tá, o teste? Não, o super teste. Não muda comigo não, caralho. Aí, mais o tecnologia. Bota mais um em tecnologia aí, que essa empresa é boa. Bota mais um! Fechou. Tá lá! Beleza, novo recorde em tecnologia. Estou nervosaço! Primeiro jogo sendo lançado pro nosso queridinho Super NINVENTO, Dead Hunt. Um jogo de caça de pais. Você caça o seu pai. Olha só, esse é o jogo, esse é o jogo. Lança o jogo! Ai, nova pesquisa disponível. Melhor experiência de usuário. Diálogos melhorados. Editor de níveis. Editor de níveis é bom. Parabéns, você se tornou bem popular e acumulou muito dinheiro. Ainda não! Eu já vou, já. Pô, outra proposta daquele maluco infeliz que manda uns bagunhos e nada a ver, velho. Essa é uma oferta muito especial. Recentemente, nossos agentes conseguiram ter acesso a alguns sistemas críticos de um dos seus competidores. Se quiser jogar War Games, transfira 67 mil para o local informado e nós iniciaremos a sabotagem. Agente Bluffin. Mano, cala a boca, Bluffin. Sai daqui, velho. As primeiras avaliações do nosso jogo recém-lançado, Dead Hunt, chegaram. De novo, gente. Estou muito nervoso. Como é que foi, chat? Fala pra mim, chat, como é que foi? Flopou, né? Eu sei que flopou. Eu sei que flopou. Nossa, jogo do capeta, velho. Não, mas tá de boa, pô. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Mas, pô, a gente já fez o jogo, tá bem de boa, bem na média, velho. Bem na média. Achei que ia ter flopado, ia tirar dois, um, tá de boa. Não, aí, ó, vendendo bem de boa, tá de boa. Sai na primeira semana, jogo que teve um desenvolvimento baixíssimo, vinte e poucos mil só. Tess não é mais suportado, ninguém aguenta mais a Tess, velho. Sai daqui, Tess. Por isso que só o Joe é o protagonista. Mentira, Tess é um excelente personagem. Aí, ó, de boa, eu vendeu 40 mil unidades, velho. Beleza, que meu último jogo vendeu quase 300 mil unidades. Aí, mano. Que, porra. Nem sempre de glória vive o homem, né? Tá de boa. Tá suça. Tranquilaço. Nem tô nervoso. Não, a gente ainda saiu no lucro. Não gastamos, porque a gente economiza na hora de desenvolver, tá de boa. Se eu tivesse me mudado, eu estaria ferrado, porque aí o baque ia ser maior, tá, velho. Aí, ó, Dead Hunt saiu do mercado, Dead Hunt. Fez, qual? 300 mil em vendas, velho. Tá de boa. Não é 1.9 milhão, mas de boa. Não flopou, não. Flopou, não. Teve só lógica. Deixa eu pesquisar ali, pegar mais pontinho de pesquisa. Vamos ver uns contratos muito loucos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho